Olha, deixa eu dizer que começou a semana que vai mudar a história do Náutico. Emoção entre os torcedores, ansiedade entre os jogadores. Tudo isso tem um motivo, a volta aos aflitos. Quem é que fez a matéria, por favor? Foi o monstro? Eita, vamos matar a saudade do monstro da informação, Matheus Sucano. Foi sofrido, foi suado, mas o Náutico conseguiu. Voltar para casa não era apenas uma missão, era o desejo de todo alvirrubro. O estádio vai ser reinaugurado domingo. Na semana que antecede a festa, os jogadores não falam em outro assunto? Sei que ali é um caldeirão, sei que a torcida em si vê que ali é a nossa casa, né? Apesar que a arena é um puta de um campo também. Mas a gente fica feliz pela volta, né? Poder retornar para o nosso gramado, para o nosso estádio. E se Deus quiser, domingo vai ser um pontapé inicial, apesar de ser um amistoso. Ser um jogo de inauguração do gramado. Mas a gente sabe daquilo que tem que ser feito e vai fazer com certeza. O time que vai enfrentar o New York Old Boys ainda não está confirmado. Teve gente que se representou depois de começar a pré-temporada, ainda não está 100%. Como o Sueliton. O zagueiro chegou no fim de semana e encontrou um elenco com 15 jogadores da base. É muito novinho. Subiu uma garotada boa, mas no dia a dia a gente vai se conhecendo, vai se conhecendo melhor. E batendo aquele papo a gente vai se entrosando. O zagueiro de 27 anos é agora um dos mais experientes do elenco. O cara foi emprestado ao Red Bull de São Paulo depois da Serecê e só tirou 10 dias de férias. Abriu mão dos outros 20 para não perder a festa. Rapaz, vou te falar uma coisa de coração. Identificação com a torcida, né? Isso aí, quando você olha o Instagram, você vê mensagem de apoio, de incentivo, pedindo sua presença. Isso aí foi um ponto fundamental. Essa energia positiva vai ficar ainda mais intensa na medida em que o jogo da volta se aproxima. Faltam somente 5 dias para a reinauguração dos aflitos. E se os jogadores estão ansiosos para a festa de domingo, ah, imagina o torcedor! Com certeza, né? Não só a torcida, como nós também. Então, muito prazeroso e muito gratificante poder voltar para ali. Parabéns, né? O cara abriu mão das férias. Isso é louvável. A gente tem que ir. O Alassi Pernambucano também. O Alassi Pernambucano também. Também. Os caras estavam trabalhando. Voltou um pouco antes. Não querem perder a festa, né? Na verdade, Paulo, há uma ansiedade grande da torcida e também dos jogadores. Afinal de contas, é um outro ambiente, um outro astral. Eu acho isso muito positivo, para o náutico. Eu discordo das ideias. Mas não vou dizer que voltar para os aflitos está errado, não. Não sou maluco também. E parabéns. Parabéns. Porque me parece que realmente vai ser uma festa muito bonita, Paulo. Com certeza. Já há uma programação definida há alguns dias. Eu estive nos aflitos pelo menos quatro vezes e realmente é um cenário animador. Tudo muito bonito. Você conheceu o velho, o velho. Exatamente. Conheci. Em relação ao velho que você conhecia e a este que está reformado agora, a diferença é muito grande? Os alambrados. São alambrados que se chama de vidro temperado, que tem na Ilha do Retiro, por exemplo, que tem na Vila Belmiro. Ele é todo vidro. Exatamente. Agora é baixo. É baixo. Isso é um detalhe que a gente tem que observar. É baixo o alambrado. Gramado perfeito. Gramado estilo Arena Pernambuco. Cadeiras novas. E o estádio todo pintado. Todo pintado, todo limpo. Tudo muito bem organizado. O vestiário. Eu não tive acesso. Não teve acesso. Mas foram reformados. Foram reformados, né? Então você também aguarda com expectativa essa festa que a torcida Timbu. A gente está vendo imagens. Reserva também ali, bancos novos, traves novas. Gramado, um tapete. É um tapete, né? Perfeito. Perfeito, né? Olha, os ingressos podem ser comprados na secretaria, lá na sede, nos aflitos. Os valores são, anote aí, viu, torcedor? R$ 160,00 não sócio e R$ 80,00 para estudantes. E tem que ser em espécie, tá? Estudante tem que ser em espécie, não é isso? Os R$ 160,00 pode ser no cartão de débito ou crédito, não é? Agora, estudante tem que ser em espécie. Tem coisas que eu não entendo, mas deixa para lá, não é? Deixa para lá. Já andaram divulgando o parcial, não é? Já venderam mais de 10 mil ingressos, não foi isso? É, nessa casa, Adeval. Com certeza, essa semana agora, que é a semana que antecede o jogo, as vendas vão se intensificar, estão muito boas. O aeronáutico não vai ter 30 mil pessoas na Arena Pernambuco, por exemplo. 30, 40 mil. É uma capacidade reduzida. Era R$ 19.800,00, passou para R$ 18.000,00, se não me engano. É uma capacidade agora mais reduzida. Porém, o estádio cheio é um caldeirão. O Náutico volta para a sua casa. Acho que o Náutico acerta. Nessa gestão, Edno Melo, com certeza é algo a se comemorar, um dos fatores a se comemorar, essa volta para casa. E o torcedor está nessa expectativa. E a gente também, né? De ver essa casa cheia, realmente um caldeirão que a gente vai voltar a acompanhar. Eu vou dizer um negócio que eu disse ontem na rádio e repercutiu demais. Mas eu não posso abrir mão de uma opinião que eu tenho formada, né? Não vou condenar a volta aos aflitos, não. Acho que todo clube tem seu estádio. O Vasco da Gama tem lá o São Januário, né? O Botafogo tem o Engenhão. O Fluminense tem as Laranjeiras, né? De vez em quando eles fazem jogo. O Engel, não. É o campo oficial do Botafogo para todos os jogos. Dificilmente ele joga no Maracanã. Então, acho. O Náutico tem os aflitos. Eu faria uma outra coisa dos aflitos. Eu faria um empreendimento que mantivesse o Náutico. Que o Náutico não precisasse mais de bilheteria. Eu tenho uma visão dessa forma e é uma questão de tese. E eu discutirei ela com quem quiser. Então, não vou condenar a volta aos aflitos. Para quem tem Macaxeira, inclusive, que já tem um CT, que tem um hotel, que tem uma área até para se fazer um outro estádio, se for o caso, para 20 mil pessoas, 30 mil, maior do que os aflitos. Mas, para quem tem uma Arena de Pernambuco. Gente, a Arena de Pernambuco é uma das maiores arenas do mundo. É uma das melhores arenas do mundo. Aí nós conseguimos transformar esta arena no elefante branco com a desculpa da acessibilidade. Isso me dói. Do ponto de vista negócio, isso me dói. Aí você deixa de jogar na arena para jogar dos aflitos. Eu acho isso uma pobreza. Me desculpem os alvirrubros. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso. Mas eu estou falando do ponto de vista negócio. É o retrocesso, na minha opinião. Boa festa. Parabéns. É uma conquista, mas eu acho isso um retrocesso. Desculpem. Eu perguntei ao torcedor se ele já comprou ingressos. Aí o Lauro diz sim. Guilherme Andrade, sim. Estarei lá com certeza. Paulo Rodrigues, sim. E domingo a torcida estará lotando os aflitos novamente. Você vai, Neva. Não, eu entro de férias, a rigor, na sexta-feira. No domingo eu não estarei mais por aqui. José Francisco diz, estou lascado. Estou em Serra Talhada a trabalho. Sou sócio e não comprei meu ingresso. Será que domingo vai ter ingressos? Não sei. Possível, não é? É possível porque, afinal de contas, os aflitos são 19.800 ingressos, não é isso? Um pouquinho menos, Aderval, agora. Um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos agora. Com certeza o preço está um pouco mais salgado. Aquele que não tiver condição vai aguardar para o jogo do Fortaleza, jogo oficial, primeiro, em 2019.